Bom dia senhoras e senhores inscritos neste canal, hoje é o último dia do ano, 31 de dezembro de 2019 e eu gostaria de compartilhar com os senhores aqui uma matéria que eu já vinha buscando há algum tempo são os dados coletados lá do sistema da justiça do trabalho com relação a ações trabalhistas contra essas plataformas digitais, então eu tenho aqui essa matéria assinada por Caio Santos o reconhecimento do vínculo empregatício nos serviços digitais de transporte então esse aqui foi usado inteligência artificial para rastrear todo o arquivo da justiça trabalhista e aqui vem então um relatório dessas informações após decisão da oitava vara do trabalho de São Paulo, que eu fiz um vídeo aqui recentemente foi determinado que o aplicativo de entregas rápidas Log terá de reconhecer o vínculo trabalhista com motoboys que utilizam a plataforma buscamos dados das empresas Uber, 99, iFood, Rappi, Cabify e Log entre os anos de 2014 e 2019 a Uber é a empresa que mais gerou ações trabalhistas em contrapartida a Rappi foi a plataforma com menor número de ações então veja bem, esses números aqui estão muito pequenos eu tenho dado suporte a motoristas excluídos da plataforma que queiram discutir o vínculo empregatício fazer solicitação de danos morais a depreciação veicular seja do carro, seja de moto qualquer problema que você tenha tido na plataforma a desavença, a troca de soco, pontapé, tiroteio quer dizer, tudo isso tem que ser levado às barras dos tribunais tá certo? para a gente questionar esses aplicativos irresponsáveis então os números aqui são pequenos e eu espero contribuir para que esses números aumentem significativamente o meu telefone, o telefone de contato do Zap vai estar sempre aí no rodapé do vídeo e eu estou aqui à disposição para poder dar a minha contribuição para essas pessoas aí que eventualmente queiram levar essas empresas nas barras dos tribunais então veja bem, tem muita gente descrente muita gente acha que não dá certo e tal mas não pode haver assim tanto desânimo não eu acredito que esses números aqui evidentemente vão aumentar com o passar do tempo na medida em que essas plataformas foram aí excluindo aí uma multidão de motoristas e motofrentistas então veja bem, a Uber teve 293 casos discutidos na justiça trabalhista a 99 112 o iFood teve 147 Cabify 13 a Log 6 e a Rap 2 valores extraídos com inteligência artificial com a margem de acerto de 94% valores médios de acordos na Uber o valor médio dos acordos ficou em 20.551 você pode eventualmente até não ganhar a ação mas você pode ser chamado num acordo porque na segunda instância quando essa picareta dessa Uber sabe que ela vai perder lá para ela não ter mais uma derrota em segunda instância nos tribunais regionais do trabalho aí ela chama o autor da ação para um acordo então muita gente já levou algum dinheiro o valor médio dos acordos da 99 está em 12.325 do iFood em 5.675 e da Cabify 20.000 valores totais dos acordos entre 2014 e 2019 veja bem, a Uber gastou 657.066 reais é um valor pequeno esse valor aqui tem que ser 100 mil vezes maior do que isso aqui espero aí que as pessoas se animem e resolvam de fato a levar essas empresas nas barras dos tribunais o valor dos acordos aqui da 99 ficou em 456.588 reais e 50 centavos o iFood 61.700 e a Cabify 20.000 veja bem, no caso da Uber aqui ela teve 50 casos julgados improcedentes e eu afirmo aqui com todas as letras improcedente porque os magistrados muitos que estão julgando isso aqui não tem conhecimento do vinco empregatício com essas plataformas, tá? é puro desconhecimento, tá? e falta de boa vontade de querer pesquisar e analisar isso aqui nos pormenores então a Uber firmou aqui, ó 32 acordos 32 acordos processos parcialmente procedentes na Uber foram 5 na 99 houveram 38 acordos com 8 casos julgados improcedentes no iFood fizeram 10 acordos e parcialmente procedentes foram 9 casos então o meu telefone está aí esses processos trabalhistas não tem custo inicial nenhum para o motorista ou para o motofrentista os advogados trabalhistas fazem aqui no êxito se você ganhar aí eles ganham lá a comissão, né? os honorários deles os honorários advocatícios em cima do valor que você ganhou então eu estou à disposição para fazer com que muitos se animem a processar essas empresas para ver se você consegue receber algum valor para compensar as suas perdas tá? se você gostou desse vídeo e dessas informações deixe seu like se puder, por gentileza continue se inscrevendo no meu canal o meu telefone está aí à disposição podem fazer contato comigo aí a partir do dia do dia 2 dia 3 de janeiro daqui a pouco eu volto aqui com a confusão no escritório da Uber lá em Salvador bom resto de terça-feira e bom réveillon e bom e bom